O portal AgroLink está na 19ª edição da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Eu estou agora no estande da Monsanto, que fez um anúncio de um pré-lançamento para a cultura da soja. Fábio, me conta um pouquinho que lançamento é esse e qual é a nova tecnologia que está sendo anunciada hoje. A gente está inaugurando aqui a nova era da soja. Então a gente está convidando o produtor a entender como que vai ser esse manejo do futuro. Então a gente está trazendo para ele, através da plataforma Intacta 2 Xtend, a próxima solução. A gente sabe que a gente mudou a biotecnologia no Brasil, trazendo a tecnologia RR para o produtor, assim como Intacta recentemente. Então isso consolida o Brasil como um país sojicultor e de alta produtividade. O que a gente quer fazer de novo e vai fazer é trazer o agricultor para um outro patamar. Então a nossa solução é uma plataforma com soluções onde a gente vai ter desde um manejo de plantadrinhas mais eficiente, até uma proteção às principais lagartas da cultura da soja mais efetiva do que a gente tem hoje, com Intacta, sustentado por uma genética de última geração, uma biotecnologia forte como a Monsanto sabe fazer e traz para o mercado, e tudo isso com manejo inteligente. A nossa discussão principal é trazer para o produtor antecipadamente para que ele faça parte desse futuro. Então o que a gente está mostrando aqui em primeira mão é como fazer o agricultor com várias frentes que ele tem na fazenda hoje, várias informações, vários pedidos, vários produtos, como que ele transforma tudo isso de uma maneira mais eficiente para cada talhão dele. Fábio, na questão de comercialização, qual é a previsão dessa tecnologia entrar para as próximas safras? A comercialização está prevista a partir de 2020, de acordo com os países importadores de soja. A gente ainda depende de China e Europa para esse lançamento comercial. Mas o mais importante para a gente é que isso já começa a partir dessa safra. Então a gente vai mostrar para o agricultor no campo como que essa variedade vai performar. Então de acordo com a região dele, de acordo com o tratamento que ele usa para cada talhão, a gente vai trazer o nosso produto, para que ele experimente o produto e entenda como que esse composto todo, como que essa plataforma vai agregar para ele um novo patamar de produtividade. E questão de produtividade, como tu mencionou agora, a expectativa de sacas por hectare, quanto que se almeja aumentar? A gente tem estudos há mais de 15 anos na Monsanto, trabalhando com essa tecnologia, e mais precisamente no Brasil há oito. A gente tem uma série de dados internos, mas mais importante do que o nosso dado é entendendo na realidade do produtor o quanto que ela vai agregar. Então a gente vai ter mais de 500 áreas e mais de 500 agricultores para que eles nos ajudem a chegar nesse dado. Então a gente sabe que produtividade não se promete percentual e produto futuro. A gente sempre avalia passado. Nossa expectativa é que na partida safra 19, o produtor junto com a gente chegue nesse número e aí sim a gente defina qual é esse novo patamar de produtividade onde a gente vai chegar. Correto. Eu conversei com o Fábio Passos, ele é gerente de lançamentos da Monsanto. Aline Berladete para o portal AgroLink.